E nessa quinta mostra SESC de literatura contemporânea que traz nesse ano o tema literatura e política. Nos termos do artigo segundo e seus parágrafos do ato institucional número 5, fica decretado o recesso do congresso. A nossa obra reflete o estado em que a gente vivia. E aí, nós não éramos autores panfletários. A gente não queria pôr a arma na mão de ninguém. A gente queria mostrar como era o Brasil, como era o homem brasileiro, qual era a situação e a condição de vida naquele momento. E é evidente que essa literatura acabou sendo política. Mas eu não conheço nenhuma literatura que não seja política. E aí 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 Eu vou conversar com o Benjamin Abdala Júnior, professor crítico literário, pesquisador, Sobre as relações entre literatura, história, política e acho que é um depoimento muito importante, um depoimento que vai enriquecer muito o evento. E alguém que fez sua graduação, seu mestrado e seu mestrado e seu mestrado, por exemplo, durante o período da ditadura militar no Brasil. Agradecer toda a organização do SESC pelo convite, queria agradecer com o meu nome, Irandi, a Irandi que vai também nos auxiliar aqui. A gente tem que confiar no que ela está falando, né? A gente vai conversando aqui, a gente não faz a mínima ideia do que ela está falando, né? Então é melhor travar logo o diálogo de amizade. Ah, enfim. Considero a literatura como um modo próprio, subjetivo, de conhecimento da realidade. Onde é possível se fazer diagnósticos sobre a vida social, sobre a vida cultural de uma sociedade. E ao mesmo tempo, onde aparecem as nossas vontades, os nossos desejos e também as nossas carências. Esse chão onde Canudos plantou a semente messiânica da liberdade conquistada em transe guerreiro da angústia coletiva dos homens do conselheiro. Chão de um povo em guerra secular pelos frutos da terra em que se plantando tudo dá. Bom, hoje a gente vai estar com a leitura de Chico de Assis e Tiago Correia. E logo em seguida a gente vai estar com a mesa, quando a literatura não dorme, com o Cristiano Aguiar. Se for para falar, se for para escrever alguma coisa, você tem que ter algo a dizer. E o meu algo a dizer está sendo tocando em algumas questões políticas, como o movimento Ocupo Estelita, o desenvolvimento, o tipo de desenvolvimento que a gente está tendo aqui no Estado. Eu realmente não consigo dissociar a questão estética da questão ética e naturalmente não consigo dissociar a produção artística da política. Então, acho que tem tudo a ver. Pensar a literatura é pensar a política. Quando, por exemplo, você tem um movimento social nas ruas ou você tem um partido falando as suas propostas, não é apenas a ocupação do corpo no espaço ou apenas a ocupação de um cargo público. Há todo um debate discursivo, um debate de linguagem. E a literatura, sendo linguagem, sendo um debate sobre linguagem, é política exatamente porque pode nos ajudar a pensar esse corpo na rua que está nos movimentos sociais, o político que está fazendo o discurso dele, as políticas públicas. Então, literatura e política já nascem entrelaçadas e eu acho super pertinente pensar isso. Eu não acredito mesmo que alguém possa, em sã consciência, fazer literatura que não esteja diretamente ligada à questão do homem. Ou seja, a questão do homem é sempre a questão do homem em relação ao outro. E, portanto, a questão da literatura é sempre uma questão política. Eu fui convidado para medir a mesa entre o Urariano Mota e Mário Magalhães. O Urariano, autor de vários livros referentes a... que tem como cenário a década de 60 e 70. O mais vinculado à questão da guerrilha é Soledade no Recife. E Mário Magalhães, que é o autor de uma monumental biografia de Carlos Marighella, que ganhou, inclusive, o Prêmio Jabuti, de biografia de 2012. Vou aqui para provocar os dois e para, além de falar de literatura de guerrilha, que é o tema da mesa, dar uma esticada nesse conceito de literatura de guerrilha e tentar provocar no sentido de levá-los a falar da guerrilha, que é fazer literatura, que é escrever, que é viver e descrever. Tem que se levar uma vida meio guerrilheira, uma vida meio clandestina, muitas vezes, como foi o caso de Mário, que se afastou do trabalho e tal, para poder se dedicar ao livro, ao projeto deles. O que eu acho é que é possível contar a história da política brasileira, dos seus personagens, dos seus grandes temas, das suas grandes controvérsias, aventuras e desventuras, de uma maneira cativante, né? Que, ao mesmo tempo, seja uma narrativa que seja capaz de contar a história e de seduzir o leitor, sem fazer com que ele abandone o livro no meio do caminho. E, hoje, se multiplicam vários relatos sobre esses anos do regime da ditadura, instaurado em 64, que tem, eu acho, esse espírito. Eu compareço com o meu livro Solidar, no Recife, que mostra os últimos dias da guerrilheira paraguaia, Solidar Barret, que o grande poeta Mário Benedetti, uruguaio, dizia que era uma guerreira, uma heroína de cinco povos. Posso ler o último parágrafo? O Uraliano fecha assim o livro, fecha assim e fica como um convite para ler essa obra maravilhosa que ele escreveu. Em duas linhas, ele diz assim, duas frases. As santas virgens do Paraguai carregam o filho nos braços e a seus pés têm anjos, às vezes também duas e quatro lindões. Sangue e feto aos pés, só a guerreira, Soledad Barret Vieira. Bem, tudo bem. Obrigado. Aplausos Meus amigos vão dizendo, não sei se é partido ou frente, não sei qual é o mais frio, não sei qual é o mais quente, mas política e poesia alargam a vida da gente. Eu já conheci o Nejar e a primeira vez que o vi foi aqui no Recife. Aí recebo um convite para encontrá-lo mais uma vez aqui no Recife. Ou seja, ele mora no Espírito Santo e é pai de um grande amigo meu, Carpi Nejar. Sem contar a obra do Carlos Nejar, a obra como poeta, como crítico, como romancista, como contista. Então foi um prazer e foi uma conversa muito divertida. Eu estava preocupado inicialmente que a conversa pudesse ficar um pouco formal, mas eu sei que o Nejar não é essa figura e que ele é provocativo e que ele respondeu a todas as perguntas. E a gente acabou tendo aí um elo de cumplicidade o tempo inteiro. Foi muito divertido e sem contar as leituras dele. Ele fez leituras dos poemas, foi aplaudidíssimo. Eram só pedra, talvez carícia, sossego, desejo de despertar. Eram só pedra de pedra. Os deuses eram de pedra. Os homens eram de pedra. Na eternidade de pedra. Pedra de aula era mais pedra. Os homens eram pedras. Lábios de pedra mais pedra. Os homens eram pedras. Vente de pedra mais pedra. Os homens eram pedras. Noite de pedra mais pedra. Os homens eram pedras. Os homens eram pedras. Os homens eram as pedras. Eram as pedras, as pedras. Eram as pedras. Posso dizer que com uma emoção muito nova Porque Rua da Aurora é do poema de Manuel Esse teatro foi construído por Ariano Cabral era meu amigo E então são muitas coisas que se unem E eu amo a cultura do povo pernambucano E tem muita proximidade do meu povo do Pampa Vários motivos me levam a me emocionar no dia de hoje Música Música Eu acho que a gente teve aqui neste palco durante esses quatro dias Vozes completamente diversas Mas que cada uma delas trouxe a sua contribuição Para esse debate de literatura e política Que não é um debate simples Até porque é um debate polêmico Muitos dos escritores acham que literatura não tem nada a ver com política Mas quando a gente vai discutir isso com mais profundidade Como disse o Abdala Júnior aqui Que foi o Benjamin Abdala Júnior Que foi quem abriu a mostra dando um norte teórico O ato de escrever é um ato político Mesmo que o escritor ache que seu conteúdo não tem nada a ver com política O próprio ato de escrever é um ato político Parabéns a toda a equipe que fez mais uma vez a edição desse evento Parabéns porque eu sei que é muito difícil colocar literatura em pauta Colocar literatura aí interferindo na geografia da cidade Na geografia do lugar E a gente tem mais a que festejar iniciativas assim Agradeço o convite Até a próxima Agradeço o convite 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 A CIDADE NO BRASIL